o que é isso para com isso gente não sei como você não gosta de mulher depois que você me conhecer você para com isso vai querer me dar é daí seu bichão lá que você me ajuda a gente para ser preconceituoso comigo vou salvar não não gostava depois eu te dou um beijo você apaixona vai arrumar uma mulher pra tudo meu eu não gosto de vergonha já tá aparecendo olha só olha só aqui olha só aqui pegou esses irmãos de casa ele não te deu né o a mãe não deu educação vocês não não eu gosto de homem ponto Cê é viado Socorro! Me ajuda! Morre viado, morre viado Quê? Como é que cê morre? Mano, o cara não sabe nem falar direito, véi Ó, ó, a movimentação dele Ai, gente, deixa aí Vai lá, vai morrer, vai lá, vai lá, vai morrer Ah, meu Deus Nossa, vocês tão ruim comigo, ó Correu esse cara aqui, ó Seu amor me pegou É gay Que que cê tá rindo aí? É muito gay Eu sabia que conhecia sua voz Era um palmo vital É piadão mesmo Tá biado Eu sou gay Não sou viado Sou gayzinho Hmmmm, bichona Rápido, calaí, uma bichona Nossa, véi Lagante sem preconceituoso Pra matar até de quitar, eu não gosto de jogar, viado E eu também não gosto de jogar com o boot Nossa, nunca mais joga nem Olha lá, o boot vai morrer Derrubei um, bebê Eu tô fora um do bebê seu aí Cabeça de frango Viado, boot, ei Vamos lá, vamos lá